MOTO G9 POWER Aparelho chegou na assistência Segundo o cliente o aparelho não carrega Que era para trocar o conector de carga E as vezes ele apresentava algum sinal de carga E as vezes não Está um aparelho Muito bonito por sinal Então o aparelho não carrega Primeiro passo pessoal No caso de um aparelho desse que não carrega Nós vamos olhar a situação do nosso conector Averiguando o meu conector Observei que todos os pinos estão bem soldados Segundo passo Havia um certo desgaste Nos pinos Então quando acontece esse desgaste Como que eu resolvo? Eu tenho uma mistura aqui De pasta de solda Com fluxo Então ela é bem líquida Dá uma constância bem frágil Não é aquela mesmo que você usa em rebalo Ela fica bem mais Mais líquida Então eu uso Eu passo com agulha Nos pinos Parei para atender um cliente aqui pessoal Então é o seguinte Eu estanho Essa parte de dentro Passo um ferro de solda Da ponta bem fininha E faço uma boa limpeza É o primeiro passo Para tentar Aí ter solução do problema É Conferindo antes Se todos os pinos estão conectados Segundo passo Nós vamos conectar Com o nosso carregador E vamos só observar Se chega a 4 volts Nos dois pinos Do nosso conector Do flat Que leva a carga Até a nossa placa Essas duas pontas Grandes São a Positiva e negativa Então quando você tocar aqui Você observa Que está chegando A voltagem normalmente Segundo Mais o terceiro passo Vamos olhar Como que está os flats Vamos fazer uma boa Expensão visual Por preferência No meu microscópio E vamos fechar Esse conector Com o auxílio De uma pinça Então você vai pegar Uma pinça E dar uma fechadinha Nesse conector Cuidado para não Forçar muito Para não quebrar O seu conector Então tudo forçado Já no lugar Vamos conectar O nosso Nosso flat Pronto Agora vamos conectar O nosso Carregador E Nas pontas Vamos olhar Se chega Aí Quatro Ou cinco volts Olha o nosso Multímetro Vamos encostar Para ver se está presente Observe que está presente Então nós não temos Um problema No nosso flat Vamos por último passo Flat conectado no local Vamos conectar A nossa bateria Antes de conectar A nossa bateria Vamos fechar Também O nosso flat Aqui O nosso conector FPC Aqui de cima Isso pode acontecer Pessoal Por um bato Ou Por alguém Que tentar trocar Uma tela E esse conector Ele abre um pouco Tudo no lugar E vamos testar O nosso aparelho Observe que o aparelho Já deu sinal de carga Vamos olhar Se ele vai subir E começar a carregar Mas do meu dock De carga Já deu 5.06 Ou seja 0.6 1.6 Milivolts Ou seja O aparelho Vai subir A carga Normalmente Então está aí Pessoal Raio ativado Porcentagem Já começando Então é isso aí Eu espero que essa dica Tenha ajudado vocês Lembrando que não Só apenas O Moto G 9 Power Mas serve para Todos os aparelhos Que trabalham Com flex Então é isso aí Inscreva-se no canal Ative o sino Compartilhe Fui Bora Bora